Embaixo da matinha aqui, coisa linda, paz, sossego. A divisa no rio, porém eu fiz uma cerquinha pra cá do rio pra conter o gado, né? O gado é manso, mas vai até no rio. Aqui tem uma área seca. Minha intenção no futuro era fazer um campinho de futebol. Que dá um campinho muito bom, show de bola. É só jogar uma terra e acertar. Aqui, coisa linda. Então, o lugar é muito bom, muito apropriado pra sossego, rico em água. A natureza é incrível. Bastante lenha aqui, tá? Vai até lá, o rio passa ali, ó. Tem essa moita de bambu aqui, ó. Bambu. Tem o bambu verde e acho que tem o bambu amarelo lá na frente.